E aí galerinha, vamos aí. Achei, achei pra me proteger. Foi aí, ó. Nós vamos visitar agora a casa ali, galera, ó. Beleza? Dizem quem é assobrado. Vamos ver agora, né? Estamos só em três aqui, ó. Nada fazendo, velho. Aí, ó. Olha ali, olha ali. Tem coisa ali, velho. Esse chão, batulha. Achei um gato. Olha ali. É, achei de gato lindo, velho. É, só mais não. Tá tudo escuro, mas dá pra ver aí, vocês, né? Beleza? Se inscreva no canal aí, ó. Beleza? Vamos bater aí sem laque, tá ligado? Isso aqui, ó. É o recorrer. Olha, abre aqui, ó. Vamos defender o cartão do suiz. Que carro ali, velho, tchau? Sério, caralho. Cartão do suiz, né? Tá aqui, porra. Cadê, cadê? Tão do suiz aqui, cara. Caralho, velho. Cartão do suiz, tá em geral. E aí, velho, vai lá, vai. Se for a boca do lenço. Eita, e aí, ó. Eita, porra, velho. Aperta a casa dele, velho. Silêncio, tá bom? O que é que é essa porra aí? Não, vira pra cima, mano. Vira pra cima, porra pra porra. Não, não, não. Não, não. Olha aí, velho. Olha aí, gente. Olha aí, gente. Eita, porra, corre, caralho. Corre. Eita, porra. Caralho, velho. O bagulho dois. A porta abriu, o bagulho. E aí, vai, então. Você pode fazer mais? A porta abriu, dois. A porta abriu, papai. A porta abriu, dois. Para o outro. E aí, velho, a porta abriu, dois. Não deixa o lado de atrás, não, mano. Eita, velho. A porta abriu. Caralho. E aí, você vai voltar lá, você aí? É? Você vai voltar lá. É, eu vou voltar. É, eu vou voltar. Vamos ver que ele volta, gente, gente. É? Vocês vêm, né, galera? Beleza? Seguem o canal aí. Caralho. E aí, mano, abriu a porta, velho. Não aguento aí. Aí, ó. Seguem no canal aí, viu? Eu vou voltar aqui. Opa, que agrada, hein? Caralho, velho. Que animal. Cadê? Galera do céu. Galera do céu. Galera do céu. Galera do céu. Fumar brilhar, galera. A porta abriu, velho. Esse, você vai voltar lá, você aí? Pra onde? Lá. Fazer o que lá? Olha lá a casa dele. Não, não. Nós corremos. Vai lá, olha lá. Por quê? E aí, velho? Não é bom nada. Eu tô correndo aqui. Um milho. Corremos. Naruta. Agora um milho, velho. Você é louco. Eu passei pelo Breno, tá assim, uma bala. Eu vi aí. Só fui pra trás sozinha. É porque eu fui fechar o portão pro buchinho passado. Vai calmo, eu vim atrás de nós. Não é não, é? Vai que teu capeta. Se inscreva aí, deixa o like aí. Aí, nós volto aqui, tá ligado? Mas tem mais carro por aqui, não é não? Nós procuramos aqui mais carro aqui. Porque tá muito escuro, ó. É aqui, às seis horas já, mano. Aí, eu vou deixar por aqui o vídeo, valeu? E valeu.